Continua falando de Série B porque o Criciúma goleou o Oeste e fez as fases com a torcida. Os 4 a 0 serviram para afastar o Tigre da temida zona de rebaixamento. O Criciúma entrou em campo pressionado pelos próprios torcedores. Após uma série de resultados ruins que fizeram o time patinar na classificação da Série B. E o primeiro chute do Oeste, com o Crizan, só fez aumentar a preocupação inicial. Mas o alívio chegou cedo. O goleirão saiu jogando errado, Douglas Moreira roubou a bola e tocou por cobertura para fazer um belo gol. Na frente do placar, os donos da casa passaram a apostar em contra-ataques rápidos. Roberto quase ampliou nesse chute, mas a bola por capricho bateu na trave. O rubro negro só foi reagir no segundo tempo, mas a defesa do Tigre se mostrou mais eficaz. O melhor lance foi de Crizan, nesse chute de primeira, depois do rebote, que acabou explodindo no travessão. Só que a essa altura, o jogo já estava 3 a 0. Antes disso, Criciúma fez o segundo gol com Diego Giareta, que encheu o pé na sobra da cobrança de escanteio. Depois, Roberto fez grande jogada, foi até a linha de fundo e levantou a bola na medida para Jamie testar de cabeça para a rede. E tinha mais. O camisa 7 repetiu a jogada pela direita e, dessa vez, encontrou Kaique Valdívia, que definiu a goleada e selou de vez a paz com os tricolores da arquibancada. É uma torcida que cobra, uma torcida de time grande, que quer demais acelerar a baseira, mas volta a colocar, a gente tem que ter uma realidade, a gente tem que ter calma. Em novo clima de paz, com a torcida, o Criciúma já retorna a campo na sexta-feira à noite. A partida é no Rio Grande do Sul contra o Brasil de Pelotas. Já o Oeste volta a jogar em casa no sábado à noite, medindo forças com o Tupi. O técnico Fernando Diniz foi para o vestiário sem dar entrevista e o clima por lá esquentou.